Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do NIT Notícias transmitida em HD. No ano de 2010, cerca de 2 milhões de pessoas morreram vítimas da tuberculose em todo o mundo. E a Universidade Tiradentes não fica de braços cruzados e inicia uma campanha de combate e prevenção à doença. A Universidade Tiradentes está realizando a partir de hoje, até quinta-feira 24, uma campanha de combate e prevenção à tuberculose. A campanha tem como objetivo informar e conscientizar as pessoas sobre a tuberculose. A Universidade Tiradentes, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, estará desenvolvendo do dia 22 ao dia 24, atividades referentes à luta contra a tuberculose. Estaremos desenvolvendo palestras educativas, divulgação de vídeos, distribuição de folders, nas unidades básicas onde desenvolvemos os nossos estágios. Também estaremos em campanha de vacinação nesses momentos e também estaremos fazendo atividades no Campus 1, no Campus 2, no NINOTA Garcia e na Clínica Dontológica. O curso de enfermagem selecionou alguns alunos para dar palestras informativas sobre a tuberculose aos alunos da UNIT, pacientes de unidades de saúde e população em geral. Dentro da Universidade Tiradentes, a gente vai estar fazendo palestras educativas com a comunidade acadêmica, vai estar distribuindo folders sobre sinais, sintomas sobre a doença, sobre a tuberculose. Estaremos também divulgando vídeos sobre a doença no mini-shopping do Campus 2. Conhecimento e informação são essenciais no combate e prevenção. A tuberculose é uma doença infectocontagiosa causada pelo micobactério tuberculose, que é conhecido como bacilo de cor. A Organização Mundial de Saúde coloca que atualmente é um caso de emergência a nível mundial, visto que é uma doença que atinge a população como um todo. E os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento são os países que mais são acometidos, e é justamente essa população que é mais atingida. Então a doença apresenta alguns sinais e sintomas, como febre, que acontece geralmente no final da tarde, início da noite. A tosse, que é frequente também e é um dos sinais mais característicos. É a perda de peso também que acontece nesse paciente. Sendo que essa perda de peso é muito importante para estar diagnosticando a doença e também para fazer o tratamento. O diagnóstico e tratamento são de extrema importância para a cura. O diagnóstico é feito através de exames clínicos e laboratoriais. É feito um exame físico no paciente, onde vai ser analisado a perda de peso, entre outros. A baciloscopia, que é um exame feito pela manhã, o paciente ainda em jejum, onde é colhido o escarro, é necessário que ele esteja com uma boa higiene bucal. É colhido o escarro, é orientado a escarrar e é colocado num potinho estéreo, onde vai ser analisado no laboratório. Quando a pessoa começa a apresentar sintomas, ela deve procurar a unidade de saúde, o posto de saúde mais próximo à sua casa. O tratamento, primeiro, ele é durante seis meses. Mesmo com a suspeita, ele não precisa ser um caso confirmado para ser iniciado o tratamento. Independente da faixa etária, se está gestante, idoso, criança, pode realizar o tratamento. Segundo a Organização Mundial de Saúde, em 2010 foram detectados mais de 2 bilhões de casos de tuberculose em todo o mundo, sendo que 2 milhões de pessoas chegaram a óbito por causa da doença. Atualmente, a gente ocupa o 19º lugar, embora, segundo o Sinan, de 1990 a 2009, houve um declínio significativo de 26% de casos novos. Mas, ainda assim, ele ocupa o 19º lugar mundialmente. Então, ainda existe uma predominância da tuberculose no país, que precisa de intensificação da campanha, que todas as pessoas estejam sabendo de todos os sintomas, sinais, como procurar assistência, onde procurar, para poder, assim, quanto mais pessoas estiverem informadas, menos um caso de tuberculose no país. Esta edição do NIT Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Uma boa tarde. A gente volta amanhã.